Olha só, se você é dono de negócio local, é impossível imaginar que você ainda não utilize o WhatsApp como estratégia, como ferramenta de vendas, pós-vendas, relacionamento com o seu cliente e também na propagação, na divulgação do que você faz. E não importa se você tem uma loja de roupas, um restaurante, uma academia, um pet shop, sim, o WhatsApp é pra você. E aqui nesse vídeo eu quero compartilhar algumas informações, ações e estratégias que você pode executar aí hoje mesmo e começar um novo ano, 2022, vendendo muito através da ferramenta do WhatsApp. Bom, primeiramente, se você não me conhece, eu sou André Damasceno, consultor de marketing digital há mais de 10 anos, atendo clientes por todo o Brasil e até fora do Brasil. E durante todos esses anos eu tenho ajudado esses clientes a venderem mais, a se posicionarem nas redes sociais e na internet. E é claro que eu tenho utilizado o WhatsApp ao lado dos meus clientes, mostrando como a ferramenta tem um potencial enorme. Então, pra gente começar, pegue papel e caneta porque vem muita dica incrível aí pra você. Primeira informação, vamos lá, um dado bem rápido aqui, ó. Não sei se você sabe, mas o WhatsApp tem uma popularidade incrível no Brasil. São mais de 120 milhões de brasileiros utilizando o WhatsApp todo santo dia. É a ferramenta que todo mundo tem ali, provavelmente hoje ao acordar, você foi ver se tinha alguma notificação no WhatsApp. é a ferramenta que todo mundo tá utilizando a todo momento, ligando, mandando mensagem, mandando figurinha, vídeo, etc. Só que, por trás ali nos bastidores, tem muita gente vendendo através do WhatsApp. E como que isso pode acontecer? Primeiro, é muito importante você entender que o WhatsApp, ele vai além de enviar figurinhas ou ficar mandando um bom dia naquele grupo ali da família, não é mesmo? Então, qual que é a minha primeira recomendação? Se você tem um negócio local, tenha um número exclusivo pro seu negócio. Ou seja, um número exclusivo. Não vai utilizar o seu celular pessoal. A minha recomendação é, tenha um número exclusivo. E se você vai ter um número exclusivo, é ainda mais importante que você tenha o WhatsApp Business. Porque o WhatsApp Business tem várias ferramentas que vão lhe permitir customizar, personalizar a sua conta. Quer uma dica, por exemplo? Você pode colocar mensagem de ausência, mensagem de boas-vindas, você pode criar catálogo, você pode escolher ali qual que é a sua categoria, você pode colocar uma foto personalizada, você pode adicionar até o seu endereço. Então, se você tem um restaurante que funciona sempre de 11 às 15, você pode colocar ali o horário de funcionamento e a partir disso ter uma conta mais customizada, mais personalizada. Outro ponto importante. Quando você coloca uma mensagem padrão de ausência ou de saudação, isso facilita a comunicação de quem está chegando pra conversar com você pela primeira vez. Então, pense comigo. Eu te mando uma mensagem e naquele exato momento você não pode responder. Está uma confusão ali, a padaria, o restaurante está lotado, a loja de roupas está lotada e você não pode responder. Então, quando você recebe essa mensagem e automaticamente tem uma mensagem padrão de boas-vindas, explicando inclusive o que está acontecendo, você já cria ali um certo cuidado, um carinho, mostrando pra pessoa do outro lado que você, inclusive, manja aí dos paranauê sobre o WhatsApp. Então, é importante configurar uma conta business, porque através da conta business você vai ter essas opções, essas ferramentas nativas do próprio WhatsApp. Isso que eu estou falando pra você, você não vai precisar, por exemplo, instalar uma nova configuração, baixar uma nova ferramenta do WhatsApp. Não, isso dá pra fazer nativamente ali. Outra coisa, e isso eu faço muito, até mesmo comigo e também com os meus clientes, é criar listas de transmissão personalizadas pra envio de conteúdo, pra envio de oferta. Um exemplo muito legal aqui que a gente aplicou numa padaria é ter uma padaria, o cliente pode optar por entrar nessa lista de transmissão ali da padaria e receber toda semana, todos os dias, três vezes por semana, ofertas da padaria. Então, aquele pão quentinho, aquela bisnaga que acaba de sair, você pode enviar ali pela lista de transmissão. Mais um alerta, a lista de transmissão, ela deve ser criada com base, com base, na autorização daquela pessoa. Ou seja, aquela pessoa foi até a padaria, se identificou, viu, ah, eu quero participar dessa lista de transmissão. Ela vai lá, escaneou um código QR Code, isso é super simples de ser feito, e aí essa pessoa entrou na lista de transmissão e vai começar a receber essas ofertas, conteúdos e tudo mais. E aí o que que isso faz? Você começa a criar um engajamento, um relacionamento ali com a sua audiência. E esse relacionamento é fundamental. Por quê? Porque na hora de vender, isso conta pontos. Ali na aproximação, essa conexão hoje na internet, nas redes sociais é fundamental. Inclusive em 2022, a marca, a empresa, o negócio local, não importa o nicho de qualquer natureza, que tiver essa conexão com o seu cliente, sairá na frente do seu concorrente. Quanto maior for essa conexão, maior é a chance de venda. E a gente está falando de vendas, inclusive vendas complexas, vendas com alto valor agregado. E não apenas, sei lá, vender essa bolinha que custa 10 reais, não sei, talvez. Mas entenda, quanto maior o seu grau de relacionamento, quanto maior o seu grau de conexão, isso vai te ajudar no processo das vendas. E quando eu falo em WhatsApp, hoje não existe ferramenta melhor para se fazer isso do que o WhatsApp. Por quê? É rápido, é ágil. Na maioria das vezes, você manda uma mensagem para uma pessoa, ela responde imediatamente. Que ferramenta você tem esse contato, essa proximidade tão rápida, tão ágil, tão direta? WhatsApp. WhatsApp é crucial para o seu negócio. Então, lembrando, se você é dono de um negócio local, uma padaria, um restaurante, uma academia, sei lá, um pet shop, uma loja de roupas, sei lá, qualquer coisa, é importante demais pegar essas dicas que eu acabei de compartilhar com você e colocar em prática. Depois que você colocar em prática, vai lá no meu Instagram, arroba o melhor do MKT e deixa eu saber se você colocou em prática e principalmente, se deu certo. Combinado? a gente se vê no nosso próximo vídeo. Lembre-se de curtir, comentar, dar joinha, faz alguma coisa aí para eu saber que você gostou ou não gostou, beleza? Forte abraço, até o próximo vídeo. Valeu!